O Hezbollah lançou nesta quarta-feira pela primeira vez um míssil na direção de Tel Aviv, enquanto o exército de Israel efetuou novos bombardeios de longo alcance contra o movimento islamista no Líbano. As sirenes de advertência foram acionadas durante a manhã na cidade israelense, que fica 100 quilômetros ao sul da fronteira libanesa, quando o Hezbollah disparou o míssil do tipo terra-terra, que o exército afirmou ter interceptado. O movimento libanês afirmou que o alvo do míssil era a sede do Mossad, o Serviço de Inteligência Israelense, considerado responsável pelo que foi chamado de assassinato dos líderes do grupo e pelas explosões de pagers e walkie-talkies da semana passada, que deixaram dezenas de mortos. A Força Aérea de Israel bombardeou nesta quarta-feira, pelo terceiro dia consecutivo, vilarejos do sul do Líbano e da região de Baalbek, no leste, dos redutos do Hezbollah. O grupo tem o apoio do Irã, grande inimigo de Israel. De acordo com o governo libanês, pelo menos 10 pessoas morreram nos ataques das últimas horas. A pedido da França, o Conselho de Segurança da ONU vai ter uma reunião de emergência nesta quarta em Nova Iorque, onde a preocupação com a escalada entre o exército israelense e o Hezbollah dominou a abertura da Assembleia Geral na véspera. O Papa Francisco denunciou a terrível escalada no Líbano, que chamou de inaceitável, e pediu a comunidade internacional que faça tudo o possível para acabar com a crise.